Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como se afiliar a produtos para vender muito na Hotmart. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, para você ser afiliado aqui na Hotmart, primeiro você tem que ter uma conta. Então, pra ter uma conta, basta acessar hotmart.com e aqui já vai ter um formulário pra você preencher e criar sua conta. Depois de ter sua conta, nós podemos clicar em entrar e entrar pra gerenciar meus negócios. E quando você criar a conta, vai abrir a página do dashboard da Hotmart. E agora, como você vai ser afiliado? É muito simples, vamos no lado esquerdo dentro do painel, vai ter uma caixinha, um ícone de caixinha. E ao colocar o mouse em cima, vai abrir a página de produtos e podemos vir no campo de mercado de afiliação. E ao clicar no mercado de afiliação, será aberto a página com diversos, até milhares de produtos pra você poder vender e ganhar comissão. Então, todos os produtos que vão aparecer aqui, você pode ser afiliado e ganhar comissão em cima deles. Mas depois de você escolher um produto, como você vai se afiliar? Pra isso, você então vai ver o produto que você quer se afiliar. Eu vou usar esse aqui de exemplo, o Fórmula Negócio Online. Vamos clicar. Aqui vai ter todas as informações. Então, você tem que analisar se o produto é realmente bom, ver a página de vendas. Então, você consegue analisar a página de vendas pra saber se você tem certeza que quer se afiliar a esse produto. Você tendo certeza que quer se afiliar, você simplesmente vai acima e vai no botão solicitar a afiliação. Ao solicitar, ele vai confirmar a afiliação. Então, aqui, já informa que antes de se afiliar, leia atentamente as ações que não podem ser praticadas por quem afilia a produzir na Hotmart. Como, por exemplo, não praticar spam, não usar a marca da Hotmart em divulgação, como se fosse a Hotmart que criou o produto e não o produtor. E não ofereça ou prometa benefícios que não tem no produto que você está vendendo. Abaixo, você vai ver as regras, como funciona. Então, vai ver o tipo de afiliação, vai ver a comissão que você vai ganhar, o regra de comissão, o e-mail do suporte. Então, caso você precisar pedir suporte como afiliado pra esse produtor, você tem um botão que você pode selecionar e depois de ler tudo. E concordar, basta vir abaixo, no lado esquerdo, e marcar ali, concordo com os termos de uso do programa de afiliados. E vir no botão na direita, sim, quero me afiliar. E prontinho, agora o pedido de afiliação foi enviado e você precisa aguardar pra ele ser aprovado. E depois de você se afiliar e ser aprovado, no caso, isso aqui ainda está pra aprovação do produtor, mas se você já foi aprovado, você pode pegar o link pra vender. Pra isso, basta vir no lado esquerdo, no menu lateral, vir na opção aqui da caixinha e na opção produtos, vir em meus produtos. Clicar. Será aberta, então, a página de produtos. Se você tiver algum produto seu criado aqui na Hotmart, vai aparecer a opção sou o produtor, então vai aparecer o seu produto. Se você for apenas afiliado, vai aparecer só o sou o afiliado, então, mas no meu caso eu tenho um produto, mas eu vou vir aqui na opção sou o afiliado. E ao clicar, ele vai mostrar todas as afiliações que você tem aqui dentro da Hotmart. Então, eu tenho aqui um exemplo, curso de barbeiro profissional. E pra você pegar os links desse produto, pra você vender, basta clicar em cima dele. E será aberto, então, links de divulgação. E aqui vai aparecer links pra afiliado. E vai aparecer os seus links, ou seja, o que você vai utilizar para vender. E cada produtor vai ter uma quantidade de links. E aí vai ter as campanhas, então, tem aqui página de vendas, página do produto, página de vendas, o valor da oferta principal, página de vendas com valor diferente, checkout personalizado. E aqui vai ter tudo do produtor. Então, cada produtor vai trabalhar de maneira. E você consegue utilizar isso a partir dele. Então, aqui, por exemplo, essa página de vendas, oferta principal, você pode vir nesse produto, copiar o link. E esse vai ser o seu link de afiliados para você vender. E ainda, você pode acessar o material desse produtor. Então, aqui tem material de divulgação. E ao vim, ele vai mostrar o link do material de divulgação. Então, você pode acessar. E esse produtor vai oferecer pra você materiais pra você divulgar. Então, fazer os anúncios, o trabalho, pra estar vendendo esse produto. E você está ganhando a sua comissão. Então, ao acessar a minha página com o link de afiliado que eu peguei, vai abrir, nesse caso aqui, essa página de venda. E se qualquer pessoa clicar aqui, vir realizar a inscrição, a compra desse pagamento, eu vou ganhar uma comissão por essa venda. Então, vai cair lá na minha Hotmart. Então, é dessa maneira que você vai se afiliar a um produto aqui na Hotmart. Pra poder começar a vender ele e faturar com as comissões. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal pra te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau. E tchau.